No dia 30 de julho de 1906, na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, nasceu o poeta e escritor Mário Quintana. Também chamado de príncipe dos poetas brasileiros, Quintana tinha um brilho de espírito inconfundível. Homem de humor refinado, Mário é respeitado como uma verdadeira instituição nacional, um mito, uma lenda, um mistério. Quando a gente estuda poesia do século XX, normalmente, em função da seleção que a gente tem que fazer, de prioridades, por causa do tempo, o Mário Quintana não entra. E isso já é uma característica importante de ser comentada. Nós temos um cânone de grandes autores modernos, dos quais o Mário Quintana é sistematicamente excluído. Ele, além de ter vindo numa hora, digamos, aparecido numa hora errada, eu diria que essa hora era errada porque a poesia dele não se encaixava naquilo que era considerado hegemônico, seja no cânone moderno, seja na proposta desse grupo que queria ser antimoderno. Ele faz, trabalha sonetos... Ele trabalha poemas de verso livre, mas trabalha também sonetos com metro fixado. Ele trabalha formas fixas e formas livres de poesia. E ele principalmente trabalha com uma temática misturada de uma forma muito especial. Mário Quintana tem uma frase em que ele diz que toda confissão, em poesia, toda confissão que não é transfigurada poeticamente é indecente. Então esse conjunto muito intrincado de temas e de procedimentos fazem com que ele tenha um lugar muito específico que dificulta encaixar ele como exemplo típico de qualquer movimento. Costuma-se dizer, na minha opinião, equivocadamente, que o Mário Quintana é um poeta da criança brasileira. Porque na poesia dele tem muitos motivos, figuras, que teriam, digamos, um caráter infantil realmente. É o peão, é o circo, é o anjinho. Mas eu acho que o infantil na poesia dele é trabalhado de uma maneira muito complexa. No dia 5 de maio de 1994, em Porto Alegre, morria aos 87 anos, Mário Quintana. Alegre aos 87 anos, Mário Quintana.